O mercado internacional da soja na Bolsa de Chicago operou com muitas oscilações na última semana. Boa parte delas influenciada pelo clima nos Estados Unidos. Se você se lembra, bem no último final de semana, houve o registro de geadas em algumas regiões norte-americanas, o que trouxe muita preocupação em relação à safra de soja que está já no campo, aquela que já foi semeada. Essa situação, portanto, no início da semana, elevou as cotações da oleaginosa. Outras circunstâncias de mercado, no entanto, voltaram a trazer para baixo as expectativas em relação à safra de soja na América do Sul, que se confirma como muito volumosa, e também outros dados de próprios operadores de mercado dos Estados Unidos que acreditam que aquele clima mais frio por lá não deve impactar não na safra do grão. Outra informação que ainda influenciou o mercado do grão na semana passada diz respeito às vendas da soja norte-americanas. Na última sexta-feira foi confirmada a venda avulsa do grão para países estrangeiros, o que deu uma animadinha no mercado. A gente vai relembrar agora o fechamento do mercado da soja em Chicago na semana passada, ao longo de toda a semana, para ver como que o mercado oscilou. Relembre comigo na sua tela, em primeiro lugar, os contratos para entrega em julho, que é um dos meses de referência, o mês de maior movimentação, maior liquidez. Na segunda-feira, primeiro de maio, a cotação da soja fechava US$ 9,70 por bushel, mais 20. Na terça-feira, dia 2, caía, vinha para US$ 9,69 mais 50. Ali, a segunda-feira já registrava ganhos fortes em relação à semana passada, por conta daquele fim de semana de clima mais instável. Segunda teve alta, na terça-feira, dia 2, veio para baixo. E na quarta, voltou a registrar alta, veio para US$ 9,75 mais 20 por bushel. A quinta-feira, dia 4 de maio, manteve próximo à estabilidade, com certo recuo, fechando o dia US$ 9,74 mais 20 por bushel. E a sexta-feira, também permanecendo neste patamar a US$ 9,73 por bushel, ainda assim fechando a semana com variação positiva. A gente segue vendo as cotações da soja em Chicago, mas agora para outra posição, também importante a posição de novembro, que é a que tem o segundo maior volume de negócios acontecendo, a segunda melhor liquidez. Veja que para novembro, o movimento do mercado também foi similar. Semana começava na segunda-feira, dia 1º de maio, com as cotações bem mais altas em relação ao fechamento da sexta-feira anterior a ela, fechando a US$ 9,64 mais 40 por bushel. Na terça-feira, os negócios se mantiveram estáveis a US$ 9,65 mais 40 e na quarta, dia 3 de maio, subiam com mais expressão, fechando o dia US$ 9,68 mais 40 por bushel. A quinta-feira foi de perdas, negócios fecharam a US$ 9,64 mais 20 e a sexta-feira, com informações de vendas no mercado acontecendo, mercado reagiu um pouquinho para cima, encerrando o dia para essa posição a US$ 9,66 mais 40 por bushel. Essa semana, no entanto, já abria com os negócios em baixa.